10 melhores filmes quentes do Amazon Prime Video Tem horas que o Brasil precisa apenas de um bom filme picante para animar as coisas. Aquele longa com uma trama mais caliente, uma cena mais ousada ou apenas um diálogo um pouco mais sugestivo para fazer a imaginação ir longe. Ou para esquentar as coisas com seu crush. Independente da razão, a verdade é uma só. Os filmes mais quentes são ótimas válvulas de escape. E não precisa nem partir para a sacanagem. O interessante mesmo é ver boas histórias que saibam costurar esses momentos mais apimentados com um roteiro interessante ou mesmo uma aventura divertida. Seja numa comédia besterol ou em um épico de ficção científica. O cinema já nos provou algumas vezes que dá para causar certas comissões sem abrir mão de bons roteiros. E a boa notícia é que não precisa ir muito longe para encontrar isso. O Prime Video tem em seu catálogo diversas produções que usam e abusam da mão naquilo e aquilo na mão. Mas que ainda consegue prender sua atenção por causa da narrativa e seus personagens. Assim, para quem está procurando os melhores filmes quentes, a plataforma tem algumas opções para ajudá-lo e apagar esse seu fogo todo. Então vem aqui comigo que eu já vou te mostrar os 10 melhores filmes picantes do Amazon Prime Video. Então, chega de enrolação e vamos nessa! Hollywood viveu um momento bem específico no início dos anos 2000, quando as comédias picantes se tornaram moda. Na carona do sucesso da American Pie, vários estúdios apostaram no formato e lançaram histórias com a mesma estrutura do jovem certinho, surtando por causa de sexo e se metendo em algumas enrascadas por causa disso. E quase sempre, aparecia alguém sem roupa no meio da coisa toda. E Show de Vizinha é uma das produções que segue exatamente essa lógica. Como a premissa deixa bem clara. Na história, temos um jovem recém saído da adolescência, que segue uma vida bastante regrada e careta. Até que se apaixona pela sua nova vizinha. Só que tudo muda quando ele descalpe com a garota, é uma atriz pornô. E ela passa a ajudá-lo a soltar mais e curtir o lado bom da vida. O resto, vocês podem imaginar. Vou correr agora lá pro Amazon Prime Video. Mas antes, espero eternar esse vídeo, que ainda tem mais novos filmes para você. Ainda no clima das comédias sacanas, Eurotrip, há certo encheio ao atingir o sonho de todo adolescente. Afinal, o que pode ser mais hormônios à flor da pele do que um bando de jovens mochilando pela Europa, participando de festas atrás de festas e conhecendo gente tão disposta quanto eles a embarcar em certas aventuras? Embora o filme siga a mesma fórmula citada antes, personificada no rapaz que acabou de levar um pé na bunda da então namorada e que decide esquecê-la fazendo essa viagem. Ele ainda é bastante divertido, para além dos momentos mais quentes, e com algumas piadas que são muito boas até nos dias atuais. Só que essa estrutura não se limitou ao início dos anos 2000, e seguiu dando seus frutos anos depois. Ainda que em menor quantidade, tirando o atraso, é a prova disso. Lançado em 2016, o filme reproduz a fórmula com algumas pequenas diferenças. Desta vez, não é um adolescente descobrindo sexo, mas um advogado certinho, sendo levado à força para uma despedida de solteiro. A partir daí, você já imagina o que pode esperar. O que você realmente não espera, é o elenco de peso que o longa traz. Seja com o Zac Efron, no papel desse rapaz púdico, ou de Robert de Neron, como um vovô safado. Além disso, ele ainda conta com a Albert, como uma jovem que vai mexer com a cabeça dos dois. Para dizer o mínimo, né? Pera aí, interrompendo aqui a lista, você tá curtindo mesmo esse vídeo, cara? Me ajuda aí, se inscreva nesse canal, e também não perca nenhuma novidade, cara. Venha falar parte dessa comunidade, que aqui tem muita coisa interessante sobre os universos de filmes e séries. O sexo, também um excelente motor para histórias mais pesadas e até perturbadoras. E Desejos Oculto faz isso muito bem, ao iniciar um componente um tanto quanto comum nesse universo, uma inteligência artificial. Tudo isso a partir de um futuro não tão distante, em que um jovem casal compra um robô para ajudá-los nas tarefas domésticas. E o que começa sendo apenas uma máquina que ajuda a carregar caixas e fazer serviços mais básicos de casa, passa a ler também outras necessidades da família, inclusive alguns bastantes íntimos. Só que, mais do que ser apenas uma sacanagem com robôs, o filme traz toda uma discussão sobre a humanidade e a nossa relação com máquinas, que faz com que você fique com uma mão lá e a outra na consciência. E não há como citar de filmes quentes, sem citar aquele que fez muita gente sair à balada do cinema. 50 tons de cinza foi um fenômeno nos livros e mesmo não tendo alcançado o mesmo impacto nas telas, conseguiu a proeza de quebrar alguns tabus e apresentar algumas situações dentro do campo do sexo. e sem tratá-los como uma bizarrice. Afinal, todo mundo tem um fetiche, não é? A história da jovem inexperiente que se envolve com esse bilionário misterioso e de gostos peculiares inaugurou a era do romance safado que seria tomado por livros de CEOs no futuro, mas não sem anjos apimentar a imaginação de muitos jovens e senhoras por aí, mostrando a elas que um tapinha não dói. Viajantes, Extinct e Desejo poderia ser descrito como uma espécie de Manoeli no espaço, um pouco mais hardcore no sentido de levar algumas ideias e experiências a um novo nível, embora não aquelas que você esteja pensando. O filme trata de uma tripulação que é enviada ao espaço com a missão de dar continuidade à raça humana, garantindo a sobrevivência da espécie. E bem, você sabe como que isso acontece. O grande problema é que à medida que esses jovens vão se despertando, os seus instintos são tão aflorados que as coisas saem de controle, não apenas no sexo, mas também na violência, o que deixa tudo bem maluco a bordo dessa nave. Além das garotadas repletas de hormônios, Viajantes tem um elenco muito bom. O título nacional não diz muita coisa, mas o nome original deixa bem claro o que você pode esperar do filme. Tudo isso por causa de um casal que passa a se interessar pela rotina sexual dos vizinhos e ficam cada vez mais obcecados pelo que eles conseguem ver os outros fazendo das janelas de sua casa. O problema é que, como sempre, as coisas começam a sair de controle e isso passa a misturar suas próprias vidas com as dos outros e isso passa a afetar sua convivência, levando as coisas para um caminho inesperado e em meio a tudo isso, muita sacanagem na janela. Diretamente da Coreia do Sul, The Rose Made, traz a clássica história da empregada doméstica que acaba se envolvendo com o patrão, mas não do jeito romântico que você está acostumado a ver em novelas. Na verdade, o homem vai em busca da criada justamente por estar cansado de sua esposa e procura na jovem um sexo um pouco diferente. Só que, como era de se esperar, as coisas não se limitam apenas a sacanagem no fim do dia. A gente logo é levado a um suspense bastante tenso, regado a muita vingança e desfechos inesperados. E aí, você? Você é e-mail? Já pensou em viver do Instagram? Sim! Se você não sabia, dá pra ganhar dinheiro com o Instagram. Quem não tem o sonho de viver em casa, só trabalhando com a internet e ganhar dinheiro no seu conforto? Então é isso que esse curso lhe proporciona. Claro, eu tô falando do curso de viver do Instagram. Se você ainda não conhece ele, você tá aprendendo uma grande oportunidade. Só pra te mostrar que o curso é bom mesmo, em pouco tempo, o dono dele é o Peter do iNerd. Claro, você já conheceu o Peter, ele tá em todo lugar na internet. Tudo que ele faz é um grande sucesso. O cara parece ter uma fórmula mágica na internet. Então, se você quer mesmo aprender a ganhar dinheiro com o Instagram, viver na internet no conforto da sua casa, você tem que conhecer esse curso. e viver no Instagram. Tô deixando um link aqui embaixo na descrição. Então corre lá, clica nesse link e aproveite. Aprenda a ganhar dinheiro com o Instagram do conforto da sua casa. E viva a vida que você sempre quis. Apesar do título nacional Sugerir um terror, Suspira é um grande suspense psicológico que prende o espectador do começo ao fim. E não apenas por causa das cenas mais quentes. O filme é um remake de um clássico italiano do diretor Dario Argento. E traz algumas similares com o cisne negro. Ou seja, da garota que vai a uma escola de balé e passa por algumas experiências transformadoras de sua vida. A diferença é que as coisas aqui são um pouco mais intensas. Seja na descoberta da sua própria sexualidade, quanto nos próprios desafios que enfrenta ou em como isso vai marcá-la para sempre. Só vendo um dos filmes sérios mais famosos por causa de suas cenas mais picantes, Secretária oscila bastante entre o instigante e o problemático, graças a sua história, que é realmente muito boa. Maggie vive uma jovem com sérios problemas, que acaba de receber autos no hospital psiquiátrico. Tentando colocar sua vida em ordem, começa a namorar um rapaz certinho, ao mesmo tempo em que arranja um emprego de secretária de um poderoso advogado. E é a partir da relação com seu patrão que as coisas é de Zando. Até porque ela passa a se envolver com ele e a mergulhar no mundo do sado masoquismo de uma forma um pouco mais intensa do que 50 tons de cinza ousa propor. E aí, você já está correndo agora para o Prime Vídeo assistir esses filmes? Se não, vai lá, porque eles são realmente muito bons. Então se você curtiu aqui esse vídeo, gostou dessas dicas, por favor se inscreva aqui embaixo nesse canal. Eu trago muita coisa da hora aqui para vocês, dicas, novidades, tudo sobre o universo de filmes e séries. Então se inscreva aqui para não estar perdendo nenhuma dessas novidades. Então também já aproveita que está aí perto, deixe seu like que isso fortalece muito aqui o meu trabalho. Sério, você não sabe quanto que isso ajuda. Eu sei que muita gente aí fala isso, mas é que ajuda mesmo, cara. Fortalece muito. Isso só custa um segundo para você. Então vá aí, deixe seu like para fortalecer aqui o canal. Tá aparecendo dois vídeos aí na tela, se algum chamou a tua atenção, clica aí, que uma coisa eu te garanto, eles estão muito bons. Ou mais ou menos, né? Mas clica aí, vai, dá essa moral aí, e vá ver eles também. Então até a próxima, valeu, falou, e fui! Clica aí, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí